Bom dia galera, bom dia, bom dia, vamos aqui começar aqui o de Warzinho, que é a primeira sieve da nova season na DALT aqui. Ai, que alegria de viver, cara. Ai, que agora eu posso mostrar tudo que eu quiser. Meu Deus do céu, que teu mar de squish. Galera, é o seguinte, como a gente vai começar o vídeo agora, eu vou explicar pra vocês mais ou menos a ideia. Eu vou poder mostrar todos os ataques, certo? Mas é tipo assim, é claro, vocês vão perceber a mudança, tipo, ao longo do tempo, entendeu? Então galera, talvez vocês não percebam em um vídeo a mudança, entendeu? Que eu mudei de guild e tal, alguma coisa assim. Então, é só pra falar mesmo, tipo, nada demais, não? Porque talvez vocês fiquem muito ansiosos pra saber, mas eu vou mostrando, tipo assim, que esse ataque eu poderia mostrar na outra guild, porque ele não encheu o saco com esse ataque. Agora tem mais ataques que nunca poderia mostrar. E vamos ver se eu acho. que até mostra, tipo, eu mostro e falo e explico porquê. Ai, ai, bater nela aqui. Na verdade, eu devia bater na... Nossa, que deselegante. Eu tenho que, na verdade, eu tenho que bater na íris, eu não tenho que bater na coisa aqui. Tentar stunar ela. Nossa, a wind. Ai, wind. Por favor, wind, mova-se. Eu tenho que bater nela aqui. Cuidado, wind. Se pegando na farofa aqui. Tantana, meu amor de deus, ataca... Tacou três vezes zero stun, velho, porque... Aí, pelo menos um troque. Eu quero matar logo essa ilha, porque ela cura, né, velho? Só por causa disso mesmo. Aleluia, irmão. Então, agora se tiver... Porque normalmente, quando eu tava explicando pra vocês, quando eu tava na Aftermath, eu censurava, tipo, uns dois, três ataques por siege. Sem contar que eu não podia gravar muita coisa que eu queria em GVG. Não podia gravar vídeo que eu queria dando dicas de siege, porque era considerado a ajuda inimigo. Então, agora eu vou poder fazer. Deixa eu mostrar aqui pros caras. Pera aí. Eu já volto pro próximo ataque. Galera! Esse ataque eu não podia mostrar na F, mas eu posso mostrar aqui, porque dane-se. Aqui nós somos agentes do caos. Aqui a gente vai mostrar tudo. Não ligo mais. Se eu tô numa counter um dia depois, eu tô nem aí. Um uso aqui, galera, do Shiho que vocês não sabiam. Shiho com Haok, team up, diminui cooldown da segunda skill. Então, você vai ter... Não é que você vai ter terceira skill, tipo, exatamente 100% up em todos os momentos do tempo, entendeu? Você vai ter, tipo, a terceira skill up mais... Mais up do que o normal. Você vai ter, pelo menos, umas três vezes. Só que aí vai ter uma pequena brecha que você vai morrer. Então, o negócio é você matar o Dominique antes de morrer. Cadê antes de acabar, tá vendo? Nesse turn não, mas no próximo ele já não teria a terceira skill. Então, você pode matar esse time assim, que é meta, ou pelo menos foi. Não sei se vai continuar. Como vocês podem ver, o meu Shiho, ele é destroy. Ah, eu tenho que mostrar também o primeiro turno. Meu time inteiro tem mais 180 de speed. Isso aqui é um time que merece um vídeo, cara. Deixa eu só mostrar o replay pra vocês aqui. Eu compartilho o replay e mostro aqui, pera um pouquinho. Aqui, ó. Basicamente, você tem time inteiro acima dos mais 180 speed de runa. Começa com a terceira skill do macaco, team up. E terceira pra finalizar, entendeu? Aí depois é o que vocês viram durante o vídeo. Caso eu não... Não tem strip, porque o strip da mole vai no boneco de dark ali. Aí, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. Como é que estão as runas? Assim, dando em água. Mas talvez não precisava dando em água, sinceramente. Tem que estar meio tanque o cara pra não morrer. Meu Deus do céu! Tá sem runo, tá sem artefato. Me mate, por favor. E ele tá com um dano adicional, dano adicional. Ele era pra estar com um dano em vento, viu? Galera, dano em vento. Aqui não tem segredo. O time aqui inteiro de vento. A gente só vai pegar e vai, tipo, diminuir a barra de todo mundo. Vai matar. Não é como se fosse ter alguém de swift aqui. Time is on bruiser inteiro aqui, ó. Pega, faz isso aqui. Esse time também vocês já viram eu usar na F. Então não tem nada de... Nada de muito fora do normal, né? Certinho, galera. Ah, galera. Esse aqui é um ataque que eu não poderia mostrar na Legends, mas eu posso aqui, mais ou menos. A ideia é você matar feio logo no primeiro turno. Ah, pera um pouquinho. Preciso trocar artefatos, peraí. Bom, a gente está indo agora. Então, enfim. Esse ataque aqui, tipo assim, na real... Eu não poderia mostrar na F, mas eu posso mostrar aqui, porque aqui eu estou na W. Então, vamos lá. Basicamente, a ideia é você... 133, 131... Peraí, peraí, porque tem... Nossa Senhora, mano. Está muito rápido. Peraí um pouquinho. Agora vai, agora vai, agora vai, porque está tudo arrumadinho. Pega aqui o Arnold. É Triana, né? Com Full HP. Celso. Usa ela de lead, porque ela é que tem lead maior, anti-dark nela. O artefato podia estar melhor. Dando contra a dark. Esse aqui, anti-wind. Acho que era isso. Aham, bota ele antes daqui. Ok. A Triana joga por último aqui, então. Tem o Will. Ah, você maceta ele aqui. Meu Deus do céu. Não era para ela perder tanto HP assim, mas tudo bem. A gente não sabe como as guilds vão runar, né? Aí, agora o segredo é você, tipo... Black Break aqui. Vai macetando esse cara aqui, ó. Acho que já pode, inclusive, usar o Coisa Hill aqui. Não tem problema, não. Você, basicamente, você... Usa aqui. Na verdade, eu devia guardar essa skill. Ah, eu posso simplesmente... Eu vou guardar. Eu não vou querer matar ele agora, não. Ok. Agora eu posso fazer isso aqui. Na real, que eu devia ter guardado, viu? Para ser sincero com vocês. Eu vou guardar a terceira skill do Arnold aqui, para quando ele tivesse morrido, só. É tudo bem. O que importa é que deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aí, depois, é só matar, tá vendo? Tipo... Na real, você quer guardar a terceira skill do Arnold, tipo, quando você tiver, para matar o boneco. Por quê? Porque ela reseta a skill, ó. Quando você mata o alvo, ela reseta, entendeu? Só para vocês entenderem, tá? Beleza. Isso aí, galera. Isso aqui é time de Ignore Defense. Uma coisa que eu ficaria curioso de saber é se eu mato o Clary com uma... Acho que eu mato, né? Meu Deus do céu. Tomara que eu não perca, porque eu estou no primeiro dia de trabalho da nova guild aqui. Se eu perder, eu ia ficar muito triste. Se eu não matar o Zerat. Mas eu estou com dano contra... Coisa aqui. Contra fogo. Contra luz. Ele está com lead de 44%. A gente está com lead de 44% também, ó. 72k morreu. Aí, 71k morreu. Aí não tem perigo, porque esse boneco demora para estacar e a gente vai dar a sarrada fatal, né? Daqui a pouco, mata e acabou o próximo. Opa, não matou. Que coisa, não? Galera, ele deixou mostrar o ataque. O ataque de LD, então talvez vocês fiquem interessados em saber. Nem eu sei como ele está com isso aqui. Vamos entender. O Mukwu, ele tem aquela skill que dá Treff no alvo e, tipo, imunidade, não é? Sim, ele colocou primeiro aqui. Ele só Treff nele mesmo. Aí depois ele... É ele proca, né? Porque ele é automático da skill de proc. Aí ele pegou e estripou, né? Defense break em área que o Galion falhou 1, mas tudo bem. Aí a perna, ela mata 1, ó. 52k. Cadê a Jaara? A Jaara mata 1. Mata e ganha um turno extra aqui, ó. Ela pega 22k. Aqui, ó. Vamos entender agora. Sorte dele. Sorte dele que a Jaara não tomou stun. Se ela tivesse tomado stun, ele estaria meio ferrado aqui, porque a Jaara precisa jogar agora. Ele matou, matou, bateu aqui de novo, ó. Tudo certinho. Procou também. Não gritou, mas... É isso aí. Eu não sei se é tão safe assim, porque é um ataque dependente de Galion, entendeu? É dependente de Galion isso aqui. Então, é como vocês sabem, né? Aquela parada de dependente de Galion sempre tem chancezinha de falhar. Reconheça um ataque de Chernobyl. Por favor, não façam isso em casa. Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Eu tô alertando. Enfim, é isso aí. Seguinte. O Voltan tem duas ativações de Defense Break aqui. Nela. Ok. Aí depois, como ela vai morrer, eu só vou bater nele aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Vai matar, não vai reviver. Matou também o Coisa ali. Mas foi meio arriscado, porque eu só bati 38k, eu acho, no cara. Então, eu tô com medo. Porque isso aqui podia ter dado errado, de certa maneira. Então, é isso aí, galera. Mas só bateu 38k. Eu tô com muito medo. Aqui não tem segredo. Eu pretendo matar esse... Esse Sagar, só com o ataque do Coisa aqui. É, ó. Essa Lama deve estar de Revenge ou deve estar de Nemesis. Então, eu tenho que matar ela de uma tacada só, entendeu? Com o Taru. Com o ataque do Buffer aqui. Buffer aqui. Reseta aqui. Badabar aqui. Eu sei que os times já estão cansados de saber como funciona. Dá One Shot nela. Não pode dar a segunda skill, porque ele tá com coisa aqui, mas... Isso aí, ó. Dá Stun aqui. Não sei, Fizão. Aí é só enrolar depois. Putz, galera. Esqueci de mostrar esse ataque também pra vocês. Desculpa. Ops, era pra Buffer eu mesmo. Desculpa. Acabei de mostrar esse ataque aqui. E não matou. Bom, tudo bem. Esqueci de mostrar esse ataque pra vocês. Era pra ter mostrado certinho desde o começo. Esqueci aqui. Bom, é só fazer isso aqui, isso aqui. Bofa aqui. Acabou. Eu tenho que mostrar o replay pra vocês agora, velho. Mas, tipo... Deu um pouco errado no começo. Por causa que... Sem... É porque, tipo assim, cara. Normalmente, o Will não joga antes da coisa. Quem joga antes é a... Vocês podem ver aqui, ó. Quem joga antes, normalmente, é o Vigor do que é o Yono. Então, se o cara jogar antes e o... E for um Vigor de dano e for nela, ele procar. Eu posso muito bem morrer muito fácil aqui, entendeu? Mas, aí depois, como vocês podem ver, eu uso esse time na final. Só que eu não podia mostrar. Agora eu posso. Porque eu tenho outra guild. Eu tô numa guild que eu posso mostrar o que eu quero, entendeu? Então, dane-se. Se a gente for counterado, dane-se. Eu quero mostrar meus bagulhos. Então, tá vendo? Ó, time de 300 Ki também aqui. Aí, aqui, no final, vocês já sabem como aconteceu, né? Certinho. Ah, galera. Aqui eu não vou nem usar o Will no meu Feng Gui a mais. Por causa que se o Molong e o Tianlang bater em área, que nem ele fez agora, eu vou pegar turno de qualquer jeito, entendeu? Então, é isso aí, ó. A gente pega aqui. Bate aqui. Coisa aqui. E... Normalmente, eu faria meu Tianlang de Will, que é de meu Tianlang. Meu... Coisa de Will aqui. Mas eu vou estar vendo que não tá adiantando muito. Faz aqui, faz aqui. Aí, eu vou fazer uma paradinha agora. Você pode até estranhar. Eu vou encher ele de debuff. Só pra dar mais dano. Não quer dizer, não dá mais dano. Só pra caso a coisa da Cleanse, ela não coisa ele ali, entendeu? Mais ou menos essa ideia aqui. Eu não vou gastar minha imunidade aqui. E a gente mata ele aqui. Ok, safezinho. Eu encher ele de debuff por dois motivos. Primeiro, pra Riley não acertar o Cleanse nele. Se ela desce o Cleanse, procaça o céu da Cleanse. Segundo motivo, é por causa que eu tenho um debuff, né? Que diminui o ataque dele. Então, fica safe. Tinha Glancing, tinha ataque Break e tal. Agora, eu tenho um pouquinho de paciência. Só porque o Destroy do Fenguinho também vai ajudando. Nesse ponto, nem precisaria mais o Destroy. Eu perdi no torneio usando exatamente esse ataque. Contra exatamente essa defesa. Porque no primeiro turno, o Theo acertou um Defense Break no meu Fenguinho e procou, entendeu? Então, aí, meio que... Fudeu tudo, fudeu tudo. Mas não é o que está acontecendo aqui nesse caso, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Na situação passada, eu precisava acertar um Defense Break e procar. Vixe, Maria. Muita coisa. Mas aqui é só ter paciência que o Destroy vai comendo o bonequinho aqui, entendeu? Então, não preciso ter pressa, como eu tô falando pra vocês. Só eu ir batendo aqui, ó. Porque uma hora... Ele pode tacar 300 mil imunidade, mas uma hora o Destroy entra em ação. Jogar contra o Riley, quando só sobra o Riley, é muito chato, velho. Ô, bagulho infernal, viu? Porque se você não tiver Destroy, você perde pro boneco. Simplesmente. Ele fica dançando a sua cara. Sambando ali. Isso, se ela procar e não pegar a imunidade agora, a gente consegue, talvez, matar nesse turno. Ok, foi quase. É porque ela procou pra fora do Defense Break ali. Ah, enfim, acabamos. Vamos pro próximo ataque, galera. Esse ataque aqui também, que a gente tá fazendo aqui agora, eu não sei necessariamente se eles deixariam mostrar. Mas, de qualquer jeito, não tem problema, não. A gente só precisa... Bom, tô pensando o que a gente vai fazer aqui agora, cara. É, dá pra usar esse aqui, vai. Não tem problema, não. A única coisa que a gente precisa fazer agora aqui... A gente bufa aqui. Normalmente, eu tacaria o... Só pra vocês entenderem. Tô pensando em quem que eu vou tacar aqui. Deixa eu bater nela aqui, vai. Eu preciso usar a segunda skill agora. Porque eu não quero gastar... Eu tô com um turno de coisa ainda. Acho que eu não preciso gastar a terceira skill da Riley. Apesar de tudo. Sabe? Ah, eu tomo o stun ali. Normalmente, nessa hora, eu... Ah, tudo bem, vai. Não tem problema, não. Dá pra usar isso aqui agora. Eu tô com imunidade, não posso bater nela. Não tem problema, não. É mais ou menos o negócio, é só matar ela aqui. Infelizmente, tomamos o stun aqui. Questãozinha de tempo só. Até dar certo isso aqui. O chat é um tanque muito forte de kink. No final das contas. Exemplo aqui, a gente tá com imunidade. A gente pode bater no... No kink aqui, tá vendo? Ocorre o perigo de soma dela. Agora não pode mais bater no kink. Perigo de defense break. Isso aí, ó. Análise. O que eu faço agora? Eu vou bater nela. É porque eu quero muito matar ela logo, entendeu? Ela é um problema da comp. O único perigo aqui. Matou ela. Não tem mais problema. A gente está com a passivinha ali do bonitinho, do gotozinho. Do tchatcha. Guardar a segunda skill aqui pra ele, ó. Rouba aqui de novo o ataque dele. É que eu falei pra vocês. O tchatcha é muito bom tanque de kink. Tipo assim. Entre os tanques dark, ele é um dos melhores. Por causa que ele traz muita utilidade pro time. Curiosidade pra vocês. Ele é o único, tipo, clean se bom, cara. Clean se bom. De dark. Porque quem mais dá clean se bom dark? Tem aquele boneco tosco. Que é aquele Bounty Hunter Dark. Jaime, eu acho o nome dele. E aquele urso que ninguém lembrou o nome que dá clean. Se vocês forem lá e vocês verem. Então, o único cleanser viável é o tchatcha. Então, se você às vezes precisa levar uma comp com dois cleanses. Você usa o Riley e tchatcha juntos. E o terceiro de dano ali. Ok? A gente vai ficando por aqui. Obrigado, galera. E pra terminar só o vídeo aqui, galera. Eu não vou... Cara, já acabamos os ataques. Fizemos 10 wins. O que vocês acharam, então, dessa sija? Foi muito diferente dos vídeos passados? O que vocês acharam, hein? Pode falar. Porque, cara... Claro, não é toda sija que eu vou atacar, sim. Porque tem sija que a gente vai atacar um pouco diferente. Mas se eu tivesse na F, eu tenho certeza absoluta que eu não poderia mostrar metade desses ataques. Tenho certeza, cara. Ia ficar um vídeo só com os times que vocês já conhecem. De Amirio Munglos, de Clyde Bassett, de Jardineer. Pode contar aí no ponto do lápis que metade desses ataques eu não poderia mostrar, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Digam-me se vocês gostaram. Eu acho que não preciso nem censurar o chat hoje, porque... Eu acho que a guild é muito de boa, cara. A Daubt é muito de boa pra conteúdo. Tem bastante criador, né? Tem o Seixizo, tem o Villipit, tem o Firas Firas. Tem um monte de cara aí. Já conhecido do europeu. E também é uma guild bem, tipo assim, de boa, né? Então, é isso aí. Outro dia eu comento da guild mais coisas, né? Porque é o meu primeiro dia. Fiz as primeiras 10 wins. Essa sija aqui foi uma dificuldade... Não vou falar que... Eu não posso falar, tipo assim, que é difícil. Porque a New Era e essa outra guild aqui não estavam nos top, sei lá, 4. Vamos falar assim, do server, sabe? Então, sei lá, top 5, 6, 7, não sei exatamente quanto. Mas as defesas que eles usaram são bem metas. Então, são bem atuais ainda, pelo menos, ok? A gente vai ficando por aqui. Digam-me o que vocês acharam. Lembrando que é um vídeo sem censura. Liberdade cantou aqui. Pude mostrar tudo o que eu queria. É um risco, porque eu posso ser canterado por, sei lá, alguém ver meu ataque. Depois cai contra a nossa guild e os caras começam a fazer alguma coisa contra. Mas eu acho que é muito difícil, é muito específico, cara. A chance disso acontecia é muito pequena. Então, eu quase considero... Tipo assim, pra mim a melhor guild ganha e acabou, entendeu? Não tem ideia de... Dependendo do ataque ou da coisa... Não, não, deixa... Tem muitos ataques diferentes. Você tenta conterar um, você toma counter de outro. Então é isso aí, galera. A gente já fica por aqui. Digam o que vocês acharam. Abraço. E tô muito feliz por poder mostrar tudo o que eu queria. Ok. Tchau. Tchau.